Olá, você está na primeira fase e hoje é um vídeo rapidinho mostrando a minha aquisição aqui da primeira mídia física brasileira lançada obviamente no Brasil, Horizon Chase Turbo. Eu fiz essa aquisição, foi R$ 49,90, né? Eu achei um preço muito convidativo para um lançamento brasileiro. Fiz questão de comprar porque é um game feito com homenagens ao Top Gear, uma referência muito forte ao Top Gear, mas também há outros jogos como All to Run, os jogos de corrida dos anos 80 e 90, do fim dos anos 80 e início dos anos 90. Aqui ele veio com o planfetinho, e nesse planfetinho é uma carta de agradecimento, quem conta, né? Aqui tem a assinatura do pessoal que fez o jogo, né? Aqui é a carta, se vocês puderem paralisar, vocês assistem. É isso, eu fico... é um vídeo rapidinho só para vocês verem essa aquisição. Espero que vocês também adquiram, né? A caixa está muito bonita, né? Aqui está a mídia física. Essa com certeza vai ficar na minha coleçãozinha particular lá. Agora eu vou testar o jogo, né? É isso aí, gente. Obrigado, viu? Por ver o vídeo, se quiser dar um like aí. Um vídeo simples. Mas de um marco muito importante para a indústria brasileira dos games. É isso aí, gente. Obrigado a todos. Valeu!